O que é a reunião do homem da meia, tu vai Satanás, isso aqui é a reunião do homem da meia doite, o homem da meia doite, o homem da meia doite, o homem, é o homem, é o homem, sobe o capoeira no ceno de cachateira, o homem, sobe o capoeira no ceno de cachateira, quem tá preso é Gede, caralho, não é Luciene não, porra, vai ó, diz que aí sim, é nada, isso aí você não sabe nem o que vai rolar, meu lindo, meu irmão, nunca vi uma mula tão maravilhosa que nem ela, Cicinho Peneira na área, o rei da camuflagem, pode gravar o amor de mojito, eu não poderia esquecer do meu piaia, e aí meu primo, Que boa, oxe, porra, rogó, agora, agora, e aí galera do caralho,